Foi realizado no Lar da Criança o terceiro encontro do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. O evento, que foi gratuito e aberto à comunidade, contou com palestras da presidente da ONG Artemis, Raquel Marques. Esse encontro, ele prevê a discussão e a reflexão sobre os direitos e os deveres da mulher para que ela conquiste realmente os seus direitos enquanto cidadã. Vamos também discutir sobre o parto humanizado, sobre a implantação efetiva do programa Rede Segonha na Santa Casa de Barretos e o ManasUS, SUS mais humanizado a todas as mulheres. A Associação Artemis foi uma associação criada há dois anos, ela fez dois anos agora. E o maior foco dela é a questão da violência obstétrica. Então, é a atenção ao parto, mortalidade materna e a violência obstétrica que acontece em muitos hospitais. Nós trabalhamos para erradicar esse tipo de violência contra a mulher. Durante o encontro, foram abordados os seguintes temas. A importância da participação da comunidade na conquista de direitos, o papel do Conselho nas questões da mortalidade materno-infantil e como transformar em realidade os projetos Humaniza SUS e Rede Segonha. Nessa reunião com o Conselho da Mulher aqui de Barretos, eu vim trazer informações sobre como atuar e como funciona um comitê de morte materna, porque o Brasil ainda é um dos países campeões de morte materna no mundo e a gente precisa trabalhar com relação a isso. Há muita subnotificação, mulheres que morrem em decorrência do parto e isso não é notificado, também mortes com bebês, esse tipo de questão. Venho falar também sobre a Rede Segonha, que é um projeto do governo federal para poder melhorar a assistência ao parto no país. Venho falar também dos direitos da gestante e da infraestrutura mínima que todo hospital tem que ter. O que nós notamos aqui em Barretos, como em todo o nosso Brasil, a nossa mentalidade ainda, infelizmente, é da prevalência dos direitos do homem. Infelizmente, ainda persiste o machismo entre nós, principalmente nós mulheres, que ao educarmos os nossos filhos, passamos, transmitimos para eles essa tradição cultural de que o homem tem mais direitos do que a mulher. Então, nós, enquanto mães, educadores, professores, que precisamos modificar a nossa forma de pensar, a nossa forma de encarar o mundo e colocar na cabeça tanto das meninas como dos meninos, crianças, que todos temos direitos iguais. Na ocasião, também foi abordada a importância do parto humanizado e foram entregues para cada participante uma fichinha contendo a lei do acompanhante. Eu estou aqui representando a ONG Amigas do Parto e a gente convidou a Raquel para falar mais desse assunto. E uma das coisas que a gente está fazendo é um papelzinho com a lei para a mulher deixar dentro da bolsa e, na hora do parto, se for barrada a entrada do acompanhante, para ela mostrar olha, está aqui a lei, eu sei que é a lei e eu sei que o meu acompanhante pode ficar durante todo o trabalho de parto, não só no momento que o bebê estiver nascendo. Ele pode ficar durante o trabalho de parto, parto e pós-parto. E uma outra coisa que a gente está fazendo é um abaixo-assinado. Tem um texto bem interessante para melhorar a assistência obstétrica e neonatal da Santa Casa. Então, assim, a gente tem muitas reclamações, mas talvez o pessoal não está chegando na administração. Então, isso é mais assim, como um texto base do que são as maiores reclamações, do que a gente quer, qualificação dos profissionais, contato pele a pele, funcionamento melhor da Rede Segonha e as mulheres podendo assinar para ficar claro quais melhoras que a gente está querendo. E aí E aí e aí Obrigado.